Eu perguntei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Veja como você me deixou Foi um cara legal, você me traiu Não vem dizer que não, meu seu amigo veio Você com outro cara, na festa da praça Eu não pensei, era só minha Mas era de todo mundo bandida de carteirinha Coração cagabudo, eu não pensei Era só minha Mas era de todo mundo bandida de carteirinha Coração cagabudo, eu não pensei Bora meu parceiro Adriano! Galera, e aí? Bora meu parceiro Edson! Eu perguntei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Veja como você me deixou Foi um cara legal, você me traiu Não vem dizer que não, meu seu amigo veio Você com outro cara, na festa da praça Eu não pensei, era só minha Mas era de todo mundo bandida de carteirinha Coração cagabudo, eu não pensei Coração cagabudo, eu não pensei Eu perguntei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Veja como você me deixou Foi um cara legal, você me enganou Não vem dizer que não, meu seu amigo viu Você com outro cara, na festa da praça Eu não pensei, era só minha Mas era de todo mundo bandida de carteirinha Coração cagabudo, eu não pensei Coração cagabudo, eu não pensei Entrei na rua dela com meu carro abaixado Tampou porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Eu logo na rua chamei ela pra sair Ela aceitou comida, a gente foi cair na barra As carrafas de mim ficou mal intencionada Falou que em um banheiro do nada ela sumiu Quando foi pra curar com outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo Entrei na rua dela com meu carro abaixado Tampou porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Eu logo na rua chamei ela pra sair Ela aceitou comida, a gente foi cair na barra As carrafas de mim ficou mal intencionada Falou que em um banheiro do nada ela sumiu Quando foi pra curar com outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo O coração que é vagabundo, vagabundo Bora essa, essa mulher com o coração que é vagabundo Bora meu parceiro Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, 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 você merece uma rocheira Ela todo dia tem que a colabrece varela Tarei pra envenar o que ela estava afim Tá rocheira, você merece um prêmio Quando eu te morrinho, fiquei apaixonado Foi o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela E ser feliz comigo, princesinha da barra Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Pô, minha parceira, cala de Fortaleza, só pra você, minha parceira Tava cozinha da pista, já tava vendo, encontrei ela Ela toda no tinte, caçou na pele se amarela Aí parei minha nave, sei que ela estava afim O volume mais alto que eu continuei me seguir Tava cozinha da pista, já tava vendo, encontrei ela Ela toda no tinte, caçou na pele se amarela Aí parei minha nave, porque ela estava afim O volume mais alto que eu continuei me seguir Quando eu te olhei, eu fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver juntos, grande amor de novela E ser feliz comigo, que você me ama com a minha vez Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Correndo um perigo que eu te encontrei Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe pra gente maluqueiro De camisa lá e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora botava Faz três dias que eu não vou direi Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala, a senhora é brava Mas hoje vou aceitar, é para o nome da casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na outra dia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na outra dia Essa menina é um desejo do céu E Deus me doe, jogou fora o vizinho Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe pra gente maluqueiro De camisa lá e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora botava Faz três dias que eu não vou direi Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala, a senhora é brava Mas hoje vou aceitar, é para o nome da casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na outra dia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na outra dia Essa menina é um desejo do céu E Deus me doe, jogou fora o vizinho Vai sucesso meu parceiro, bora! Bora galera, meu parceiro é isso, bora! Olha com o metro de ruiz que eu vou levando é de caixa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho Meu paredona pintou, já tá ré do vaqueiro Um litro de ruiz que eu vou levando é de caixa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho Meu paredona pintou, já tá ré do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro Quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, cavalo quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, bucho, pône que a galera quer dançar Até o dia glarear Olha com o litro de ruiz que eu vou levando é de caixa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho Meu paredona pintou, já tá ré do vaqueiro Um litro de ruiz que eu vou levando é de caixa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho Meu paredona pintou, já tá ré do vaqueiro Vem, vem, assim vai Solta a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro Quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, cavalo quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, bucho, pône Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, cavalo quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, bucho, pône que a galera quer dançar Até o dia caleia Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, cavalo quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, bucho, pône que a galera quer dançar Até o dia clareia Boa, meu parceiro O negócio banho, forrói, mulher Esse Torazio do Seclarra rolou, viu? Boa Boa, meu parceiro Edson Oliveira Torazio do Seclarra, junto e misturado Boa Olha a pegada, olha o swing do menino, vai É mais sucesso, bora! É mais sucesso, bora! O nome da minha nova namorada é pai Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atubal é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atubal é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atubal é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atubal é melhor do que minha ex Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas no meu coração já tem uma nova forma Essa eu não vou me preocupar Eu salto todo dia pra qualquer lugar Enquanto a intenção dela me acalma O nome da minha nova namorada é parra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ó Mãezinha tem uma coisa pra falar Eu faço que a senhora vai gostar, eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona, essa eu não vou me preocupar Eu salto um tudinho pra qualquer lugar, com a doida assada na minha calma O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, minha tua mãe é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, minha tua mãe é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, minha namorada é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, minha tua mãe é melhor do que minha ex Ô negócio bom, hein? É bebê, raparigado pra ser assim, ó É mais sucesso, bora! A moda agora está lá no chicote, com o tempo de Copa e Cavalo, que não é maquinote Eu aprendi com ele, que hoje eu sou vaqueiro E na raga é raro, sempre cheguei primeiro Depois da meia-noite, essa condição Eu levo essa barriga pra dentro do caminhão É barro de noite, é barro de inteiro Balada tá montada no vaqueiro do putelo Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Bora, meu parceiro, Max, até é nóis! Galera do Agreste, é sim, bora! Bora, meu parceiro, é Soliveira! Bora, Adriano! Bora, meu parceiro, Aroto, patrocinando aí pra gente, bora! Olha a camada agora é instalar o chicote Tempo de papai carvalho, tirando a pinote Eu aprendi com ele, que hoje eu sou vaqueiro E na raga é raro, sempre cheguei primeiro Depois da meia-noite, essa condição Eu levo essa barriga pra dentro do caminhão É barro de noite, é barro de inteiro Balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro, putelo, e vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta o saparigueiro Vaqueiro, putelo, e vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta todo o dinheiro Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta o saparigueiro Olha a camada agora é instalar o chicote Tempo de papai carvalho, tirando a pinote Eu aprendi com ele, que hoje eu sou vaqueiro E na vaga errada sempre cheguei primeiro Depois da meia-noite, essa condição Perda a barriga pra dentro do caminhão É barro de noite, é barro de inteiro Balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta todo o dinheiro Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Perda a barriga carvalho, tirando o saparigueiro E vaqueiro, putelo, e vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta todo o dinheiro Vaqueiro, putelo, vaqueiro, putelo Bebe muita cachaça e gasta o saparigueiro Uh, ha, ha Ué Foi pro baile mundo louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos do que vai acontecer Foi pro baile mundo louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos do que vai acontecer Foi pro baile mundo louco, a fim de se envolver Foi pro baile mundo louco, a fim de se envolver Vai acontecer Mann. Vai dar britê, vai dar Vai dar, bebê, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, bebê, vai dar Eu não dou nem cartaz Aí eu digo, viu? Falar de mim é fácil, difícil é ser, meu parceiro, bora É mais sucesso, bora Vai rodar o tempo, vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar, vai querer voltar E pela estrada do arrependimento, vai chorar a todo momento Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração Vai, 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 vai É meu parceiro é sucesso, bora Vai rodar o tempo, vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar, vai querer voltar E pela estrada do arrependimento, vai chorar a todo momento Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora Não me leva mal, mas pode ir embora Não me leva mal, mas pode ir embora Eu sei, vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Eu não dou nem cartaz É mais sucesso, bora! 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 Bora, meu parceiro! É mais sucesso, bora! 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 Dançador da merda, pé de meu amigo arrudeado de mulher Arrachador por baixo e no quarto, olhar por cima O negócio bom é um chopeco de menina Na casa da menina, botaria na sala, na sala, na sala Pega na cara, na cara Vai na casa da menina, botaria na sala, na sala, na sala Pega na menina, botaria na cara, na cara Bora meu parceiro, siga o teu fim nesse moral Bora Max, bora da menina Olha na casa da menina, botaria na sala, na sala, na sala Pega na menina, na cara, na cara Vai na casa da menina, botaria na sala, na sala, na sala Pega na menina, botaria na cara, na cara E eu pego dois, começa a tomar Eu e meu amigo arrudeado de mulher Agora que eu tô com o baixo, eu tô com o baixo, eu vou dar vizinho O negócio bom é um chopeco de menina Aí eu pego dois, começa a tomar nessa Eu e meu amigo arrudeado de menina E agora que eu tô com o baixo, eu tô com o baixo, eu vou dar vizinho Mas eu quero a menina, botaria na sala, na sala, na sala Pega Dona Adil, pega na cara, na cara Pega na casa da menina, botaria na sala, na sala, na sala Pega Dona Adil, pega na cara, na cara Não dá vizinho Eu pego Dona Adil Só com a cara do papai Eu não vai não Vai lá na casa das meninas Pucareia na sala, na sala Na casa das meninas Pucareia na sala, é na sala Pucareia na sala, é na sala Pucareia na cara, na cara Eu não dou nem cartaz Nossa Sérgio Pucareia na sala, é na sala Pucareia na sala, é na sala Louvura que a gente me escutou Com saudade dela, com abração dela Vou falar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Tô na casa dela e é hoje, eu dormi lá Meu coração não tô de vez Saudade de ame Saudade de ame Louvura que a gente me escutou Meu coração não tô de vez Saudade de ame Saudade de ame Pedras de louvura que a gente me escutou Meu coração não tô de vez Meu coração não tô de vez Saudade de ame Saudade de ame Saudade de ame Meu coração não tô de vez Dá, dá, saudade da minha rei, dá, dá, saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, dá, dá, saudade da minha rei, dá, dá, saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Com saudade eu e com a praça dela vou falar pra ela pra gente se encontrar. Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na calavela e é hoje Ou impactado Meu coração virou de feita Trago so Hagslia e many ta se loucura Gente fez Meu coração virou de feita Trago so Hagslia e many ta se loucura Gente fez Coração virou de feita Da, 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 da loucura que a gente fez. É mais sucesso, assim, bom! Porra, rola-vou-se nessa sala! Olha o bala, sai, ó, bora! Saffoneiro mole, não cochila, puxa o pól, Saffoneiro mole, Saffoneiro mole, Saffoneiro mole Saffoneiro mole, não cochila, puxa o pól Saffoneiro mole, Saffoneiro mole, não cochila, puxa o pól Saffoneiro mole, Saffoneiro mole Olha o bala, sai, Saffoneiro mole, aí, ó, vai! Bora essa, meu parceiro, bora! Saffoneiro mole, não cochila, puxa o pól Saffoneiro mole, Saffoneiro mole, Saffoneiro mole, no cochila, puxa o pól Saffoneiro mole, Saffoneiro mole, Saffoneiro mole, no cochila, puxa o pól E a mulherada, a ralada, tá no chão, não rala, 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 isso Vem, meu gatinho, vem, vem, vai, vai, olha não rala Sabonero mole Olho, olha a senhora e vai Ei, não confunda não, tá? Piqui, é, piqui É uma fruta, tá? Só tem para Essa é a minha parceira, cara aí, ó Vou pro Mato Grosso, para trabalhar Eu ando lá, vem na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho Comia tudo, conseguia me parar Vou pro Mato Grosso, para trabalhar Eu ando lá, vem na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho Comia tudo, eu falo assim, vem, vem, vem Eu nunca vi piquisão tão grande Nunca cheiria um piquitão gostoso É assim O minuto não conseguia mais parar Eu nunca vi um piquitão gostoso Nunca cheiria um piquitão cheiroso É O minuto não conseguia mais parar Não confunda não, tá bom? Piqui ou fruta, tá? Bora, minha parceira, cara Só tem para você aí, ó O Mato Grosso, para trabalhar Chegando lá, vem na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho Comia tudo, eu conseguia mais parar Eu ando lá, vem na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho Comia tudo, eu conseguia mais parar Eu nunca vi um piquitão tão grande Nunca cheiria um piquitão cheiroso Nunca comi É, sim Venha, vai Olha tudo, eu nunca vi um piquitão gostoso Nunca cheiria um piquitão gostoso Nunca comia um piquitão gostoso Eu andava mais, não conseguia mais parar Eu nunca vi um piquitão tão grande Eu ando lá, vem na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho Eu ando lá, vem na hora do jantar Eu ando lá, vem na hora do jantar Eu ando lá, vem na hora do jantar